Vale mesmo é a pesquisa, porque nós temos aí uma centena de postos de combustível na capital dos gaúchos já praticando há mais de uma semana variados preços e se agudizando nos últimos dias. Vamos aí de 4,99 até 5,86 pode ser flagrado hoje nas ruas aqui de Porto Alegre, nos bairros. Alguém precisa explicar por que uma variação tão grande, já que o governo fez uma equalização de preço. Sim, obviamente, queria elevar o preço dos combustíveis, gasolina, etanol, o diesel foi preservado, mas o governo reincidiu com os impostos, mas não na sua totalidade, uma alíquota para gasolina, outra para álcool, sendo que a gasolina tem também o acréscimo de um percentual de álcool. Mas o mais importante desse processo é que a Petrobras reduziu na refinaria. A grande pergunta é por que sempre que a Petrobras reduz na refinaria, essa equação demora ou não chega até o consumidor? Ninguém explica isso, ninguém explica. Assim como não explica, dependendo do bairro de Porto Alegre, se oscilar de 4,99 a 5,86. Onde está o PROCON, aqui da capital, onde está o Ministério Público? Faz tempo que a gente não vê nenhuma ação nesse nível. Claro, o mercado regula, mas e quem defende o consumidor? O que explica esta variação de preços dentro de uma mesma capital, em distâncias de 10 ou 15 quilômetros? Frete? Tem que ser explicado. Tem que haver uma planilha nesses processos todos. O consumidor hoje faz a pesquisa de preço, mas e quem defende o consumidor? Esta é a questão. Quem faz a operação? A qualidade é garantida pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, dos combustíveis que são vendidos. A ANP faz as suas operações. Faz operações de qualidade de combustível, do álcool, do diesel e de todo o combustível que é vendido na bomba. Agora, e o preço? Quem defende o consumidor? Esta é a grande pergunta. Onde está o PROCON? O PROCON precisa trabalhar, precisa apresentar armas, precisa fiscalizar, defender o consumidor. Para isso está aí. Ah, defender, olhar o site do PROCON, olha, está bem atrasado, está bem antigo. O consumidor precisa ficar com mais armas do que simplesmente a sua busca e a sua procura. Nós temos aí incidências, já desde o ano passado, de altas de um dia para a noite e, logo ali em adiante, acaba recuando o preço. Essas planilhas precisam ser melhor estudadas. Claro que o reajuste está aí sedimentado na elevação de impostos, mas há uma equalização que foi feita com a redução por parte da Petrobras. E o imposto não é o mesmo, linear, para todos os combustíveis. Há uma diferença entre eles, assim bem como diferença na adição do álcool para a gasolina. Essas planilhas precisam ter mais transparência e isso é fundamental. O consumidor precisa ser defendido.